O último heterónimo que vamos abordar é Ricardo Reis. Nasce em 1887 no Porto e é educado num colégio de jesuítas. É mais baixo e forte que Caeiro e tal como ele de cara rapada. Forma-se em medicina e exila-se voluntariamente no Brasil, a partir de 1919, por ser monárquico. Ricardo Reis, também discípulo de Caeiro, que admira pela calma e serenidade com que encara a vida, procura atingir a paz e o equilíbrio do seu mestre. Assim, os textos de Ricardo Reis mantêm um equilíbrio próprio do espírito clássico, conseguido por uma harmonia entre o epicurismo e o estoicismo. Antes de mais, o que são estes dois conceitos? O epicurismo consiste num ideal com o objetivo de ter tranquilidade da alma, conseguida por não tener a morte, buscar os prazeres simples da vida e fugir à dor. Por outro lado, o estoicismo propõe regras de vida próprias para alcançar a felicidade e a sabedoria, através de dominar as emoções e aceitar a ordem universal das coisas, incluindo a morte. Diferente de Caeiro, a poesia de Ricardo Reis é toda ela cerebral. Com ele aprendemos a viver como se cada instante fosse o último, recusando compromissos afetivos para que nada perturba nós a serenidade e possamos viver sem dor. Ou seja, Reis é o que nós chamamos um coração de pedra, porque não expressa emoções que o possam comprometer e vive sempre sereno. É a avalção desta filosofia epicurista que aconselha a serenidade, uma certa indiferença, aproximando-se de um estado de ataraxia, que significa uma ausência de inquietação. Reis defende que tudo é efêmero e a vida é um momentâneo adiar da morte, fazendo com que procure uma vivência do prazer suave do momento, traduzido pela frase um púcaro convinho refrescada, sobriamente a sua sede. Trata-se de uma visão mielista do mundo e do homem, mas que não gera nem revolta nem angústia. Reis aceita pacificamente esta condição humana, reconhecendo que ela tem de limitador e de fatalista, até porque diz porque só na ilusão da liberdade, a liberdade existe. Só resta, pois, abdicar, não ter nada nas mãos, citando o próprio, chegar à morte de mãos vazias, para se possuir a si próprio. A vida é, assim, para Reis um constante caminhar, traduzido por metáforas como o rio, o decurso ou o fuga, que traduz este inevitável fugir e fluir da vida até o encontro fatal. Enquanto o homem moderno, Reis assume que o homem nada pode fazer para alterar o seu destino. Assim, a morte não deve ser um motivo de sofrimento e, precisamente porque a vida passa, não devemos assumir compromissos. Há ainda um didatismo da sua poesia, ou seja, uma necessidade de ensinar os que o leem. Reis diz-nos tudo isto com um discurso professor, como se nos tivesse a ensinar que não devemos sofrer por coisas desnecessárias, porque a vida é um caminho já destinado. Os próprios deuses são submetidos a uma vontade superior. Para este poeta, a única certeza é que não fugiremos ao nosso destino, que culminará, inevitavelmente, na morte, que se pode traduzir pela frase, o pouco que duramos. Assim, Reis propõe o gozo do momento, o carpe diem, pois o futuro é incógnito e a vida é efêmera. Ele traduz isto através da frase, há noites antes e após, o pouco que duramos. Para além disso, Reis cultiva o individualismo, o que o leva a afastar-se dos outros. Segundo a lição epicurista, abdica dos prazeres violentos a favor da tranquilidade e renuncia a qualquer ação inútil para evitar a dor. Ele diz, o que levamos desta vida inútil, tanto vale-se e é, a glória, a fama, o amor, a ciência e a vida. Ou seja, através da recusa de todos estes sentimentos, ele atinge a paz e a serenidade. Em suma, as linhas fundamentais presentes na obra de Ricardo Reis são a renúncia das emoções violentas, o poeta racionaliza as emoções e recusa o seu valor, uma constatação de inutilidades à ação, a presença do fatalismo através da consciência de um destino superior ao homem, a aceitação calma do destino, a presença do paganismo, sendo que os deuses também estão submetidos a esta força do destino a que cada homem está submetido, é regido pelas filosofias do epicurismo e do estoicismo, ou seja, o ser humano nunca poderá ser totalmente feliz, deve evitar os prazeres fortes e aceitar a dor como algo que, inevitavelmente, teremos de sentir. A tranquilidade é o nosso único meio de felicidade e liberdade. Há ainda um exercício de autodisciplina, renunciando às emoções fortes, uma defesa do carpe diem, pela vivência do momento presente, uma recusa da inserção do indivíduo na sociedade, pela crença na inutilidade da ação e por esta oposição que existe entre ele e todo o modernismo que existe na sociedade, uma consciência da inutilidade de qualquer esforço de mudança, pela atitude que ele tem de renunciar e de não querer mudar porque está conformado com a situação e aceita o destino, e por fim, tal como disse anteriormente, há um disatismo, porque parece estar constantemente a ensinarmos uma lição de vida. Por sua vez, as características estilísticas consistem no uso de um vocabulário mais erudito, com recurso a arcaísmos, termos que já não se usam atualmente, um tom coloquial, sendo que o poeta se dirige sempre a um tu, ou seja, à sua audiência, nomes usados como atributos, formas tróficas e métricas, sempre de influência clássica, uso de latinismos e recurso a hipervagos, ou seja, a queda de um ou vários fonemas no final da palavra. O autor usa ainda a repetição de sons, tendo a predominância nos sons nasais fechados e, muito frequentemente, rimas.